Quem diz o que é, ela significa pra mim Rapaz, puxei hoje Será régua, aqui no Artex Eu sempre sabia cantar Mas não existe sobre a Prada Fech Vocês me ajudam, se vai Apesar de poder, as batatas até Tá lindo, tá lindo, tá lindo O meu ganhador, Marcelo da Sevilha chegou Você, você vai A você É o amor Mais alto, mais alto É o amor Mais alto, mais alto, mais alto Você canta se vai Ele A você É o amor É o amor Ei Que foi a menina que pediu pra fazer essa música mesmo, foi ela Ei Por que que você pediu essa música? Tem alguma coisa em particular? É porque você gosta mesmo Pronto, pronto Muito bom, muito bom É o amor 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 E é o amor É o amor Ai que gostoso, outra vista, que saudade Ah, eu faço essa paixão, um homem que sobe o seu E eu vencendo, eu quero amor, porque eu sou de minha condição Só que a paz não, que eu tenho um ensinado, essa situação é o teu E aí, afirma, 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 afirma Pra pra na minha casa eu vou te dar um salgado Pra pra na minha casa eu vou te dar um salgado Toma, 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 toma E aí, afirma, afirma, afirma E aí, afirma, 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 afirma Toma, 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 toma E aí, afirma, afirma, afirma Pra pra na minha casa eu vou te dar um salgado E aí, afirma, afirma Ah, que delícia, afirma Toma e o sucesso 10 de março E aí, afirma, 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 afirma Boa noite. E aí E aí E aí E aí E aí Mãe, 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 Mãe. Mãe, Mãe, Mãe. Mãe, 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 Mãe, Mãe. Mãe, 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 Mãe. Mãe, 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 Mãe. Mãe, 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 Mãe. Mãe, 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 Mãe. Mãe, 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 Mãe. Mãe, 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 Mãe. Mãe, 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 Mãe. Mãe, 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 Mãe. Mãe, 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 Mãe. Mãe, Mãe, Mãe. E gostou da missão? Deixa eu agradecer mais uma vez O meu prefeito Wilson Tipo Duta Meu vice-pedrinho Ex-prefeito Alinezes Meu chefe de galinete Meu amigo Liltio Alinezes Vereadores, se fala Mourinho Luiz de Argevino Pedrão, Alonino da Bela Vista Amigo Walter Salles E lógico, Rádio Bom Sucesso Web Baixe o nosso aplicativo É São João na Bela Vista Bora arrastar o Pé, seu bilhão